Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 28 de agosto de 2024 hoje muita gente pediu e a gente vai falar sobre o tufão número 10, o tufão Shanshan que está se aproximando do Japão de forma bastante perigosa, especificamente chegando mais ao sul na região de Kyushu, a gente vai falar também sobre um fato inédito e muito complicado em que uma aeronave militar chinesa foi vista pela primeira vez então na história no espaço aéreo japonês quais são as implicações disso e o que está por trás disso, um pouco mais de informação a gente vai trazer aqui para vocês, então antes da gente chegar e trazer as notícias clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho a gente posta conteúdo quase todos os dias, sempre tentando fornecer o melhor para vocês em português então vamos lá, primeiras informações, a gente tem aí uma preocupação muito grande porque o tufão número 10 está se aproximando de forma perigosa algumas imagens tiradas por tufões que aconteceram por exemplo em 2018 esse é de setembro de 2018, essa imagem também é de setembro de 2018 são imagens que são chocantes, realmente é o poder de fogo realmente que esses tufões possuem, é uma situação bastante complicada o tufão que por exemplo é capaz até de arrastar veículos desses mais leves os K-types telhados de casas que também podem sair, então dependendo da intensidade do tufão principalmente se é mega tufão, cenas como essas podem acontecer essas imagens são do Japão e foram gravadas há 6 anos atrás e vieram à tona, obviamente em 2024, justamente por conta dessa possibilidade de chegada de um tufão muito poderoso na região sul do Japão então a gente começa falando das implicações um pouco preocupantes do tufão número 10 vamos falar aqui de trajetória, porque é esperado que o tufão chegue portanto em Kyushu no começo do dia 29 a gente já tem as informações atualizadas aqui pela ANN Internacional e também a gente vai falar sobre a rota em tempo real deste tufão atualização exatamente aqui da madrugada do dia 28 de agosto esse tufão, no entanto, ele vai perdurar aí na região não só de Kyushu, mas região central também do Japão indo em direção ao nordeste até o dia 1º de setembro ou seja, é um tufão que vai começar na região mais ao sul do Japão e ele vai percorrer toda a sua extensão, mas em ordem de intensidade diferente e é isso que vocês precisam prestar atenção, por quê? porque por mais que o tufão esteja se aproximando dessa região perigosamente a intensidade com que ele vai atingir a região de Kyushu e também a região mais ao sul do Japão é diferente da intensidade que ele vai atingir do centro para o norte e o nordeste então, a gente vê aqui, por exemplo, nas imagens através do aplicativo wind.com, que está processado também pelo aplicativo e também pelo site que nesse exato momento, o tufão se encontra muito perto e se aproximando de onde? de Kagoshima nas próximas horas, portanto, a gente vai dar o play aqui para mostrar para vocês ele vai então em direção à região de Kagoshima a intensidade dos ventos, a gente está vendo aqui a velocidade por nós mas realmente uma velocidade bastante alta, basicamente na parte mais intensa, em torno de 60 nós a gente vê que ele entra então durante a quinta-feira em Kagoshima e vai se deslocando em direção à região de Kansai como vocês podem ver, vou trazendo aqui um pouco mais das imagens ele já vai migrando para a região de Kansai chegando muito fortemente na região de Osaka e ele vai saindo, se deslocando novamente para a região do Oceano Pacífico até que ele retorna e perdura também mais uma vez por mais um tempo na região de Kansai até que ele perca potência mas até lá já serão quase dois dias de ventania intensa tempestades, fortes chuvas então se preparem, principalmente vocês que moram na região de Kansai pois estamos falando aí de um dos tufões mais duradouros apesar de não mais intensos que já tivemos e vamos falar agora rapidamente aqui antes de a gente voltar para o assunto do tufão sobre oportunidades de passagens aéreas pois é, você que está buscando oportunidade de passagens aéreas e não está encontrando talvez você não esteja procurando no lugar certo ou talvez você esteja procurando na data que não está muito boa no momento meses de final de agosto, setembro e outubro até mais ou menos a penúltima semana está bem caro para comprar passagem aérea saindo do Brasil mas após, ou seja, o final de outubro já começa a melhorar um pouco temos condições a partir de 199 mil ienes ida e volta à saída do Brasil o que é bem raro de se encontrar ou passagem só de ida a partir de 139 mil ienes a partir do final de outubro lembrando que se você precisar viajar agora no final de agosto começo de setembro, por exemplo até meados de outubro as passagens estão bem mais caras portanto esteja preparado para preços não promocionais para entrar em contato com a gente é muito simples basta mandar mensagem aqui no whatsapp ddd 11 930 30 01 01 a melhor agência do mercado que é a melhor avaliada pelos clientes está aqui à disposição para poder ajudá-los falei muito rápido, pausa o vídeo, anota o número aqui em cima manda mensagem por whatsapp então vamos lá agora sobre os impactos relacionados ao tufão número 10 pois é, primeira coisa que foi anunciada primeira medida diretamente aí do governo de Osaka é de que estaremos provavelmente com uma suspensão parcial dos serviços de trem bala isso é natural porque a intensidade dos ventos nessa velocidade que foi demonstrada prejudica muito, por exemplo, o deslocamento de alta velocidade como o caso dos shinkansen um pequeno, digamos, uma pequena variação na força dos ventos pode acabar deslocando o centro de gravidade do shinkansen obviamente tornando aí a possibilidade de escarrilamento mais provável então é uma preocupação muito grande então o serviço de shinkansen deve ser suspenso parcialmente durante esse período principalmente as rotas que vão mais ao sul do país então a gente pega, por exemplo, a região de a interligação da região de Osaka com Hiroshima e mais ao sul do Japão deve estar, sim, prejudicado e detalhes também com relação a voos a gente já teve aí mais de 4 voos que foram cancelados no dia 28 e mais de 60 voos que estão programados aí que ainda não foram cancelados, mas serão cancelados no dia 29 ou seja, na medida que os voos que, no caso, o Tufão for se aproximando perigosamente principalmente da região de Kansai os aeroportos, principalmente nessa região de Kansai ou seja, o Kix aeroporto Itami e também o aeroporto de Kobe devem se mobilizar para realizar cancelamentos de voos então a preocupação realmente é muito grande e por esse motivo as medidas preventivas estão sendo adotadas então, por enquanto o que a gente tem de informação é para que todos evitem sair de casa principalmente vocês que moram nessa região no dia 28 no dia 29 e também até o final do mês comecinho de setembro isso porque a instabilidade climática ela vai ser muito grande e não necessariamente você não deve sair de casa em hipótese nenhuma mas somente para questões essenciais e quando o Tufão estiver muito perto da onde você reside aguarde ele passar porque ele passa e no dia seguinte o clima já melhora bastante só que a característica desse Tufão é que ele vai fazer um giro dentro da região continental do Japão ou seja, ele vai ficar basicamente na região de Kansai por um tempo até que ele possa, por exemplo, se dissipar ou migrar novamente para a região do Oceano Pacífico então vamos aguardando as maiores informações porque a característica desse Tufão é bastante preocupante e mais detalhes sobre o caso muito polêmico e que nessa altura do campeonato a gente não gostaria de estar trazendo de que é justamente a invasão do espaço aéreo japonês por parte da China pois é, aconteceu para quem acha que alarmismo não é é a primeira vez na história que isso acontece e uma aeronave então de coleta de informações ou seja, uma aeronave que potencialmente tem características de espionagem foi avistada durante um certo período no espaço aéreo exclusivo japonês sem a autorização do Ministério da Defesa do Japão a preocupação foi tão grande de que o Japão considerou a incursão dessas aeronaves militares inaceitável para a segurança do seu país ou seja, o Japão não lida muito bem com a possibilidade de ter aeronaves chinesas com potencial espião cruzando as suas águas e principalmente o seu espaço aéreo sem autorização os detalhes também como vocês podem ver é uma aeronave de grande porte são aí quatro motores a hélice realmente é uma aeronave que tem um potencial digamos assim de conseguir fazer mapeamento territorial também capacidade de espionagem realmente notável e um depoimento que foi feito ontem pelo Ministério das Relações Exteriores da China houve um depoimento no entanto de que a China não tinha nenhum tipo de intenção de espionagem ou que de fato ela tinha alguma intenção perversa nessa invasão de espaço aéreo japonês inclusive pediu desculpas pelo ocorrido agora quem vai se convencer com relação a esse pedido de desculpas será que realmente é isso ou será que existe alguma intenção oculta essa realmente é uma dúvida que nós e todos que nos assistem temos e mais detalhes sobre a questão militar na Coreia do Sul a gente teve aí o projeto de orçamento militar em 2025 com aumento de 3,6% pois é há um aumento realmente nessa questão do investimento militar na região e por conta também das crescentes tensões envolvendo a Coreia do Sul e a Coreia do Norte Rússia e arredores e a própria China a Coreia do Sul não vê outra alternativa a não ser continuar investindo e aumentar os investimentos na questão da defesa não realmente não é algo que está totalmente sob controle e a região tem se militarizado fortemente desde quando as tensões voltaram a subir e também temos as tensões relacionadas a China e Taiwan que vem escalando dia após dia agora a gente vai falar da missão aeroespacial no caso do Japão que concluiu a exploração lunar pois é a gente havia dito alguns meses atrás de que foi enviado um explorador lunar do Japão a Lua que pousou de forma bem sucedida e durante alguns períodos conseguia energia solar para se recarregar e consequentemente mandar informações para a Terra principalmente imagens e alguns registros da superfície lunar essas imagens foram divulgadas pela agência espacial do Japão em diversas ocasiões anteriores a missão no entanto foi considerada como encerrada isso porque a sonda lunar não responde mais aos sinais que são feitos ali no caso pela Terra por conta principalmente segundo os especialistas da falta de energia para conseguir se recarregar talvez ela tenha se situado em uma região que não a tenha acesso a no caso a luz solar e uma notícia que abala um pouco não só o mercado de jogos no Japão mas principalmente para quem faz a leitura certa a inflação no país componentes eletrônicos em alta a Sony vai aumentar o preço do Playstation 2 o seu principal produto do momento em 20% então não foi 5% não foi 3% nem 2 dígitos foram foram mais do que apenas a inflação 20% foi o aumento que vai ser reajustado em breve portanto se você comprou o Playstation 5 no preço anterior vai se dar muito bem porque o preço vai subir e realmente é uma situação nova e bastante preocupante para o país que por um lado diz que a inflação está em torno de 3% mas aí vem a Sony com a marca Playstation e o seu videogame principal aumentando em 20% então o que será que realmente está acontecendo com a inflação do Japão e lembre-se vocês estão buscando oportunidades de emprego no Japão possuem reentre visto o japonês válido pode entrar em contato conosco você que é descendente japonês também até a terceira geração para buscar oportunidades de emprego há 4 anos consecutivamente a melhor agência do mercado que sempre traz os melhores serviços disponíveis e cobra o menor preço possível está com a oferta da concorrência quer ver se a gente cobre manda mensagem para a gente o WhatsApp está aqui em cima dd1193030 0101 as melhores oportunidades de mercado inclusive compulsões de custo zero é aqui na Agisai beleza então pessoal a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje até o vídeo de amanhã com mais novidades atualizações sobre o que acontece no Japão o que acontece no Japão no Japão o a o o o o